Tudo bem? Tudo bom? E aí, tudo bom? Tô de máscara! Exato vocês que eu venci essa bosta. Quer me matar? Tudo bom, velho? Pegou ou não? Não? Ah! Caralho, peguei essa derrota, cara! Doze dias em casa, sem beber nada, bico e sem erro! Puta que pariu! Que merda! Quem aqui pegou? Quem aqui pegou? Um! Quatro pessoas! Nós quatro peguei, o resto estão com inveja! Porque o pessoal fica com inveja, não fica com inveja! Eu tava na roda dos amigos aqui, os caras falavam Porra, eu peguei, eu peguei! E eu ficava aí, eu não! Pegou não, será? Não! Se pegasse pelo pau, eu já tinha! Você também pegou pelo pau, bebê? Não, que vírus pra nós é pelo pau, né? E o bom é e sintoma, você vai fazer... Você vai fazer exame quando, bicho? O sintoma agora tem falta de gosto e febre e não se tinha cheiro? E aí pra descobrir que você não sente cheiro, você tem que começar a cheirar coisa! E eu ficava o tempo inteiro em casa... Cheirei minhas cuecas, eu cheirei minhas cuecas! Pegava a cueca com freada e... E eu cheirava na freada e não sentia nada! Calcinha da minha mulher! Nada! Vou fazer o exame, você pergunta pra quem teve qual foi o sintoma que a pessoa teve. Quem teve aqui, cadê o cara que teve? Você, qual foi o sintoma que você teve, mano? Tosse e o que mais? E... Perdofato também! Perdofato! Cheirou cueca? Sotanga! Sotanga! E o bom é que as pessoas que... Eu liguei pro meu exame que teve e aí os caras começam a colocar um sintoma que nem é da Covid! Liguei pro Diogo, falei... Diogo, você tem? Ele falou... Cara, eu tive! Como é que foi? Ele falou... Não sei, cara, me deu calafrio! Eu falei... Ok! Ele falou... Então, meu pau tava pingando! Falei... O pau pingando! Ele falou... É, o médico disse que dá pau pingando! Falei... Isso é gonorré! O que que tem a ver com a Covid? Aí ele falou... Não, é que varia de pessoa pra pessoa! Que sentido, cara! Aí tem a Maga, a outra comediante, Maga... A Maga, que tava aqui no palco, que se apresentando... Ela também me pegou! Eu falei... Maga, o que é que foi? Ela falou... Eu me caguei! E como ela falou... Não, eu acordei cagada! E eu falei... E aí? Ela falou... Também não sentiu o cheiro da merda! Eu falei... Cheiro! Fui fazer exame... O exame é a coisa mais ridícula que tem no mundo! Porque você chega... Chega eu no médico, febre, tossindo, cheirando... Cheio de gente podre! E aí tô eu... Chega a enfermeira e fala... O que você tá fazendo aqui? Ah! Me fazer o teste! Aí vem umas perguntas merda! Aquela pergunta teste de quê? De gravidez! Claro que é do Covid! Aí te pegam, te jogam, te jogam em uma sala... Eu e cinco, velho! Cinco, velho! Sabe aqueles velhos que já vão postar alguma malinha de doença, sabe? Porque o velho tem um kit de doença, que ele guarda a pantufa... E o pijama pra ele ir morrer, os velhos dele! Aí tava os velhos com as pochetinhas assim, tudo chateados, velho! E eu... Véio! Vem fazer o quê? Aí o velho... Teste! Aí eu fiz igual a enfermeira, eu falei... Pra quê? Aí o velho... De gravidez! Os velhos tudo puto, cara! Pega! Aí peguei o Covid! Aí peguei o Covid! Aí voltei pra casa com o teste de Covid! Podre! Que quando você recebe o teste, que dá positivo, você fala... Vou morrer! Primeira coisa! A primeira coisa! Fiz testamento! Falo... Quando eu morrer, me bota numa cova bem funda! Deixa o meu pau de fora! Você começa a viajar! Você começa a viajar, cara! E aí quando você pega... Aí você pensa pro médico... Pô, o médico vai me passar uns bagulho foda, né? Aí meu médico falou... Então, será que você tem que ficar em casinha em repouso? Eu falei... O remédio! Ele falou... Beba água! Falei... Tá, e o que mais? Ele falou... Beba água! Falei... Cadê a cloroquina? Cadê o respirador? Eu quero cloroquina! Eu quero hidróxido e cloroquina! Eu quero ficar muito doido igual o Bolsonaro! Não me deram cloroquina! Fiquei em casa! Bebendo água! E aí eu come... Todo mundo se preocupa de quem pegou! Eu peguei de quem? Não tem isso, né? Eu peguei de quem? Eu não me preocupei de quem eu peguei! Eu tava preocupado pra quem eu ia passar! Fiz uma lista de todo mundo que eu não gosto! Mandei no grupo... Churrasca aqui em casa! Eu fui em reunião de condomínio! Falei pra minha mulher... Tua sogra faz um tempo que não vem aqui em casa! Traz a velha! E minha sogra foi, mãe! Minha sogra foi! Eu postei no Instagram! Minha sogra foi! Nossa! Ela foi e eu abracei! E abracei com catarro! Você tá ficando! Passei no nariz dela! Isso é real! Ela pegou! Ela pegou! Eu juro! Ela pegou! Ela pegou! Minha sogra pegou! 74 anos! Obesa! Eu falei! Vai morrer! Vai morrer! Ela pegou! Ela foi... Juro que ela pegou! Ela pegou mesmo! Foi o que eu fiz de bom pulmão! Minha velha pegou! Ela fez o teste e era assintomática! A velha! Assintomática! Ela saiu do hospital e acendeu o mau humor! Chegou em casa e eu falei! Como é que você tá, velho? Eu tô passando as micas! Tá de boa, velho! E eu sem gosto, cheirando cueca em casa! Eu fiz tudo que eu comi minha mulher! Com covid, sabe? Nós troquemos salivares! Você quer no covid, né, safada? Aí eu tô em casa! Eu tô em casa uma semana, vou torando e mulher! E essa rola tá com gosto de quê? Cloroquina! Vem na coroa! E ela não pegou! A tua mulher também não? Povo do sangue ruim do caralho! Mas você comeu ela com covid? Comeu! Comeu! Durante 14 dias! Durante 14 dias! É o tempo que tirou pra transar, né? Você tá com febre, que se foda! Bota o termômetro! Culpa que caralho, né, cara? Isso é o ponto de ser casado nessa parte! E o pior é avisar pra minha mãe que tô com covid! Minha mãe é velha, lá do Ceará, ela mora no sertão! Porra, tô avisar pra mãe, a pior é com covid! Eu liguei, eu falei, mãe, eu tô com covid! Ela falou, vai lá! Ai, meu Deus do Senhor! Falei, não, mãe, fui no médico! Tá de boa! Ela falou, não, calma, calma, fica tranquilo! Calma! Calma! Juro que isso é real! Minha mãe falou, não, vou, vou! Você tem que se benzer! Falei, mãe, eu tô em Curitiba, na capital! Não tem benzedor avulso igual no Ceará! Que ela no Ceará tem benzendeiro a cada esquina! Ela falou, não, fica tranquilo! Juro, Zé! Fica tranquila! Dona Zefinha, ela benze online! Zefinha! Benzedora online! Falei, mãe, como é que funciona? Ela falou, não, eu vou ligar pra ela! Olha essa ideia! Eu vou ligar pra ela e ela vai te benzer! Aí minha mãe ligou pra Dona Zefinha lá, amiga dela, 80 encassetada! Aí Dona Zefinha botou num grupo de WhatsApp e no outro dia, 5 da tarde, ia ter uma live dela benzeno! E minha mãe também tava no grupo pra ver se eu ia estar sendo bisídeo! Vocês entenderam o complexo da coisa? Aí fizeram um grupo lá, 18 pessoas, e aí apareciam 7 horas da noite! Eu, 17 velhos e minha mãe! Olha os carinhas, tudo assim, ó! Nos quadradinhos da live, esperando Dona Zefinha! Obviamente ela não veio, ela não foi na live, ela foi fazer o teste! E deu positivo pra gravidez! É, povo transa, filho! E aí o que é... E eu cheguei a um ponto que eu descobri que o corona e o covid é igual a chifre! É igual a chifre! Todo mundo vai ter! Todo mundo vai ter! Alguns vão morrer... Outros vão ser assintomáticos... Mas todo mundo vai ficar com sequela! E o que é mais legal é que eu postei na minha página no Facebook, falei, galera, eu tô com covid, vou faltar alguns shows aí, e aí eu postei a agenda de show. E aí o público que me segue é o melhor que tem. Que eles me seguem. É, eles me seguem no Instagram e deixaram umas mensagens de apoio. Que essa mensagem aqui você deixa pra quem comeu tua mãe, essas mensagens. Tá na minha página no Facebook, entra lá. Eu separei umas pra mostrar pra vocês aqui, ó. O Marcos Machado mandou bem assim. Melhoras é, Merson? Você é casca grossa, o vírus não aguenta ser. Tiago Duarte postou bem assim, ó. Primeira alcoólatra que eu vejo pegar covid. Aí tem o Éder Elias aqui, ó. Ele postou uma nota, tá vendo que é uma nota? Ele postou uma nota, nota bem assim, ó. Covid vai ao hospital realizar exame e vê que se infectou com o Ceará. Sintomas. Lezeira. Confusão sexual. Não sabe pra onde vai com o crescimento crâniano. Porém oco. Chifres, esporão, hemorróida, catarro, subaqueira, bafo de onça e dor no cu. É. O cara parou pra escrever isso, mano. Aí tem um que foi pior aqui, ó. André, o André. Sempre soube que você era contagiante. Aí esse aqui eu guardei pra mim que eu achei o mais boidinho. O Gustavo Esteves. Ele postou bem assim, ó. Chupa um cu que passa. Se chupar cu, não pegar, só estaria imune. Você gostou, né, derrota? O Gustavo Esteves. Obrigado.